Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender a especular. E aí, você gosta de ufologia, orbes de luz, OVNIs? Você gosta deste assunto, Área 51, sobre os mistérios de Hitler, sobre a alta tecnologia que eles estavam usando, sobre os seres que Hitler contactou, os americanos contactaram também? Você sabia que existe um relato de OVNIs sobre a voa na Casa Branca? Vou falar sobre isso. E o relato de OVNIs ganhando dos militares americanos, os caras mandando navio de guerra, aqueles navios que os aviões decolam do navio, né? E simplesmente os OVNIs ganhando a guerra? Então hoje você vai se aprofundar nesse tema. E no final desse vídeo eu vou falar sobre algumas recomendações pra vocês. Lembrando, claro, que esse quadro você encontra no meu blog, HumbertoVoltz.com Se você estiver pelo YouTube ou estiver pelo Telegram, tem um link na descrição, onde eu disponibilizo o quadro pra você poder acompanhar os estudos, tem um fórum de discussão pra você poder conversar, e todas as fontes, as operações militares, em que ano que aconteceu, com quem aconteceu, está no blog. Aqui eu vou tentar encurtar a história pra você, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Homem-Eirante Bernie e os OVNIs na Casa Branca. Essa história está conectada aos OVNIs na Casa Branca, esse é um evento que eu creio ser real. Contudo, porém, claro, né, outra hora, é óbvio que é um assunto altamente especulativo. Eu posso comprovar? Não. Existem dados oficiais, porque não oficiais tem, mas existem dados oficiais sobre isso? Não. Então é especulativo. É aquele tipo de assunto que você conta no churrasco, é aquele tipo de assunto que você conta pra um amigo, mas que no final da história ninguém consegue comprovar. Porém, existem grandes evidências de que isso aqui foi real. Eu acredito. Posso comprovar? Não. Então, o Homem-Eirante Bernie foi não só um soldado, tá, mas alguém do alto escalão do exército americano, condecorado. Foi um dos militares mais bem condecorados. Foi condecorado pelo presidente dos Estados Unidos. É um cara que foi realmente condecorado, um exímio militar americano. Ele esteve à frente dessas operações, dessas expedições, pra tentar investigar o que que tava acontecendo. Agora, onde que se passa isso aqui? Qual é o evento que isso aqui se passa? Isso aqui se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas não logo muito após. Foi também durante a Segunda Guerra Mundial. O que que aconteceu pra gente poder chegar nisso aqui? Aconteceu o seguinte. Hitler, né, estava na Segunda Guerra Mundial tentando a eugenia, né? O objetivo de Hitler, no passado, não era falar com as pessoas assim, ó, eu quero a sua terra. Não. Era a eugenia. Ele queria uma raça ariana, uma raça pura. E simplesmente, num dado momento, Hitler abandonou as pesquisas. Hitler simplesmente sumiu. Os russos ficaram assim, meu, onde é que tá Hitler? Os americanos ficaram assim, ó, cadê Hitler, cara? Subiu. Ninguém fala mais sobre Hitler. Os nossos informantes também conseguem encontrar Hitler. E sumiu. Aí, simplesmente, a história oficial fala que Hitler se matou e botaram fogo no corpo dele, né? Vou acreditar, né? Vou sim, vou acreditar, tá? Mas, assim, a verdade... Não a verdade, mas a especulação é o seguinte. Os Estados Unidos e a Rússia tinham espiões de guerra. Pessoas que a gente chama de agente duplo, né? Eles eram espiões de guerra treinados pra poder encontrar verdades. E esses espiões falaram assim, deram um relatório assim, ó, sabe Hitler? Pois é, sumiu. O cara pegou toda a tecnologia que ele tinha, todos os arquivos de tecnologia que ele tinha, todos os relatórios de ufologia que ele tinha, pegou todo o ouro que ele tinha, né, em... Como é que eu posso falar naqueles... Eu vou explicar, você vai entender. É difícil de falar porque nem existe... É difícil de tentar interpretar isso. Pegou tudo aquilo que ele tinha e enfiou no submarino e foi embora. Então foi esse o relato oficial, tá? Passaram por linhas e linhas de trens, toneladas de ouro, tipo, passava o trem assim, ó, tinha um trilho, passava o trem e aqueles contêineres entupidos de ouro, né? Aí depois, conseguiram, pegaram todo o ouro, toda a tecnologia, se enfiaram em submarinos, não foi só Hitler que sumiu, um milhão de alemães sumiram e simplesmente os caras ficaram assim, meu, o que que tá acontecendo? Esse cara deu a louca no cangaço. Mas não deu a louca no cangaço, o cara tava com uma mentalidade. Ele pegou todo o recurso dele e foi, partiu pra quem? Pra Antártica. Partiu pra Antártica. Porém, o submarino não tinha combustível pra chegar até lá. Então ele atracou na Argentina. Quando o Hitler atracou na Argentina, os espiões russos e os espiões americanos descobriram que ele tava lá. Ele passou alguns dias na Argentina. Então, esse relatório foi pra Casa Branca, foi lá pro presidente da Rússia, não sei lá o que os caras tão rumando hoje em dia. Então foi pra esse pessoal. E aí, Hitler saiu da Argentina e foi pra Antártica. Porém, o que que aconteceu? Os Estados Unidos foram investigar. Falou, peraí, então Hitler saiu da guerra? Por que que o cara desistiu da guerra assim, sem mais cimentos? Não faz sentido. Então, né, o governo americano mandou o Operante Burns sobrevoar com um avião, né, à Antártica. Falou assim, ó, vai lá o Operante Burns e tenta encontrar Hitler. O cara deu uma louca no cangaste, começou a Segunda Guerra Mundial, muita gente tá sofrendo, você vai ter que descobrir onde é que esse cara tá, a gente tem que levar à justiça isso aí. Não que os americanos sejam bonzinhos, só tô explicando o contexto. Então, o Operante Burns começou a fazer uma expedição pra Antártida. Segundo dados oficiais, foi a maior expedição Antártica que existiu. Então, o Operante Burns começou a fazer expedições na Antártida. Numa dessas expedições, ele foi interceptado. ele começou a voar, a bússola dele começou a rodar sozinha, o avião dele não tava mais funcionando e todo piloto de avião, todo piloto de avião tem um diário de bordo. O piloto de avião fica escrevendo, ó, eu vi tal luz a tal hora em tal posição geográfica. Aí eles anotam, eles têm um diário de bordo. Assim como todo navegante, Pedro Alves Cabral, Marco Polo, não sei quem, tem um diário de bordo que vai relatando tudo o que tá acontecendo. Esse diário de bordo é entregado a pessoas de alto escalão. Então ele tava lá explicando, ó, minha nave parou de funcionar, eu tô no céu, minha nave não funciona, não consigo virar mais nada. Tô escrevendo aqui que eu acho que eu vou morrer. Quando ele percebeu tinha uma nave no disco voador com uma suástica, né, entrando em contato com ele. entrando na radiofrequência dele, sabia que o nome dele era o Almirante Burns, esse disco voador interceptou ele através de um tipo de tecnologia que era laser e levou ele numa base subterrânea. Eles se aprofundaram na Antártica e levou na base subterrânea. Quando ele desceu lá, ele tomou um susto, porque ele acreditava que eram os nazistas, ele acreditava que era alguém e não era humano. Não era humano que tava recebendo o cara lá. E aí é simples. Lembra dos elfos? Do Senhor dos Anéis? Dos joguinhos de computador? Pois é, é o que o cara relata mais ou menos que parecia. Era um manóide, mas não era humano, né? Então o que aconteceu? Esse, o Almirante Burns, quando chegou lá, ele já não podia mais escrever no relatório, né, porque ele foi interceptado, mas ele foi conversar com o príncipe daquele lugar, com o governante daquele lugar. E o governante daquele lugar falou pra ele o seguinte, a sua raça, a raça humana, fica, tem um aumento da vida que o ser humano tá no auge da tecnologia, tudo é destruído, a gente sobe e tenta ajudar. Foi o que eles falaram, tá? É o relatório oficial, não oficial, mas assim, é o que o irmão dele repassou. Por quê? O Almirante Burns fez um juramento ao governo americano, ao exército americano, que não era pra falar o que tinha acontecido. então ele só deu o relato, falou que a terra era rica e tinha incontáveis riquezas. Depois, ele escreveu um relato, ok? E nesse relato, ele pediu ao irmão dele, ó, o dia que eu morrer, que eu não estiver mais aqui, você publica esse relato, mas enquanto eu estiver livre, você não publica. O Almirante Burns morreu e o irmão dele fez o que ele tinha pedido. Publicou o relato. Esse relato publicado pelo irmão dele, ainda assim, no meu ver, tá adulterado. Ainda assim. Mas tem boas informações ali que dá pra gente poder estudar. Então, nesse relato, ele fala que ele foi ter uma conversa com alguém que morava no subsolo e não era humano, tinha alta tecnologia, ok? Então, depois desse diálogo que o Almirante Burns teve, ele voltou, esse disco voador levou a nave dele pro céu, botaram ele no céu de novo, os controles voltaram a funcionar e ele foi embora. A operação que era pra durar tantos meses, tantos anos, durou poucos meses. Ele voltou e fez o relato pros Estados Unidos. Ó, fui interceptado, me pediram pra te falar isso, me entregaram isso aqui pra você, não sei o que, não sei o que. O relato não oficial especulativo não consegue se juntar ao que vai acontecer agora. Porque o relato com o Almirante Burns deu pro povo americano, não pro povo americano, mas pro exército americano, fez com que o exército americano enviasse caça, enviasse navio de guerra pro lugar. Então, o que tá escrito no relatório que fala que ele conversou com o mestre do mundo e que o cara era super do bem, não sei o que, não coincide com o fato dos americanos terem enviado navios de guerra pro lugar. Então, o que aconteceu? Ele voltou pra Casa Branca lá, ó, alguma coisa, ele contou, ele contou alguma coisa que fez com que o governo americano enviasse navios de guerra, aqueles navios que eu esqueci o nome, tá? Você pode colocar nos comentários aqui que o avião decola pelo navio. Os caras foram assim, foram pra Gol, igual se fosse pra guerra. Foram pra lá, eles iam destruir alguma coisa ali. Quando os navios, esses aviões, chegaram lá pra poder, no tal lugar da Antártida, os ovins de luz, os ovins, subiram pelo mar e abateram os aviões. Muita gente ficou desaparecida. Um desses navios, que eu esqueci o nome, porta-aviões, mil perdões, porta-aviões, um desses porta-aviões sumiu, sumiu, um navio daquele tamanho colossal, o tamanho de um bairro, sumiu, grosso modo, tá? Então, assim, o que aconteceu? Eles tiveram que bater em retirada. Então, o homem de Barnes voltou da experiência e contou pros americanos. Não sei o que ele contou. Os americanos vieram com força bruta de exército pra tentar impedir alguma coisa na Antártida. Não conseguiram. Os ovins deram pau nesses caras. Aí, o que aconteceu? Ele voltou e falou, pessoal, ó, só tem uma solução. Joga a bomba nuclear nesse lugar. Joga a bomba nuclear. Eu não sei o que esses caras... Eu não sei o que ele viu lá que, mesmo ele perdendo a guerra aqui, ele falou, manda a bomba nuclear nesse lugar, manda a bomba. Não tem mais o que fazer com esse pessoal. E aí, foi sem pauta na Casa Branca. Se deveria ou não formadear tal lugar na Antártida. Foi sem pauta, né? Tudo lá é uma democracia. Aí foi sem pauta se deveria ou não. No dia que era pra fazer a pauta se deveria ou não bombardear a Antártida, o céu americano ficou cheio de ovni. A Casa Branca ficou sobrevoada de ovni. O trem foi um cangazo. Foi um trem louco que aconteceu lá. Então, eu acho que até um manáf pousou, alguém conversou com esses caras aqui. Não sei o que aconteceu. Eu sei que esse relato aqui é bem famoso. Foi na década de 50. Então, no dia que eles estavam votando, se deveriam ou não bombardear a Antártida, edifícios, casas de pessoas ricas, um monte de coisa. Os ovos estavam sobrevoando e os americanos ficaram com o pé atrás. Então, desse dia em diante, nunca mais foram atacar a Antártida, nunca mais colocou-se em pauta e aí começou uma série de eventos. Primeiro, a Organização das Nações Unidas, o Tratado da Antártida, começou a NASA, a Área 51, começou uma porrada de coisa meio maluca aí. Só que acontece, depois que isso aqui aconteceu, começou o Tratado da Antártida. Ninguém podia pisar na Antártida. Então, todos os países e foi um tratado que foi assinado na Guerra Fria. Os caras em guerra, de novo, que é a Guerra Fria, os caras se reuniram, mesmo um odiando o outro, para assinar o tratado. Então, me parece que o trem era pesado mesmo. E aí, ninguém mais pode ir na Antártida por causa desse tratado. Então, os americanos tentaram duas vezes combater, eu não sei o que tinha lá. Tentaram combater, não conseguiram ir. Ó, ninguém mexe mais nesse lugar, esse lugar está proibido para o ser humano. Então, esse é um dos relatos não oficial, mas assim, te faz pensar. Aí, começou o quê? Começou a corrida espacial. Como é que você tira o foco de uma coisa? Vou dar um exemplo para você. foi que você seja um traficante, um traficante mexicano. Você vai lá e faz transporte de não sei o quê, de não sei, você faz lá de droga, de droga com não sei o quê. Aí, como é que você faz para tirar o foco da atenção dos policiais ou de não sei o quê para que ninguém pegue você? Você bota uma mula. Ó, você vai lá, vai de caminhão, vai de carro, leva uma tonelada de droga, passa na fronteira. E dá pichão assim, aqui tem droga. Aí, o que acontece? Esse cara é o mula. Ele vai lá, passa pela fronteira, o policial vai lá, prende, fica tirando foto, não sei o quê. E tá passando avião, avião, avião com as drogas. Então, é uma estratégia muito antiga. Usavam isso na guerra, usavam isso, o pessoal que mexia com droga, usavam isso com um monte de coisa. E fizeram o quê? Tiraram o foco. Tiraram o foco do que estava acontecendo para o espaço. a meu ver, a meu ver, a meu ver, tá? Os americanos descobriram que tinha uma raça morando na Terra que não era humana, só que morava no subsolo e para tirar o foco começou a corrida espacial. Começou o quê? Foguete para cima. Já que o problema está embaixo da gente, está no subsolo, vamos falar com o povo que está para cima, que é o ET que veio do espaço. Então, começou essa história aqui, tá bom? Tem uma música do Red Hot Chili Peppers que fala assim, eu não esqueci o nome da música, que fala que tudo é feito no subsolo da Terra. E realmente, eu não duvido, tá? Então, começou a corrida espacial, é assunto especulativo. Teve o tratado da Antártida, começou-se a ONU, a ONU é um projeto que é supranacional, é um projeto que às vezes manda mais do que o presidente. Começou essa história que para quem existe a ONU, para nenhum maluco, nenhum governante, nenhum presidente de país querer enfiar na Antártida. Então, começou essas histórias, essas histórias, essas histórias e deram origem à Área 51 e tem outras áreas. Tudo aconteceu no mesmo momento. Ah, mas a Área 51 tem tecnologias, os caras não sei o quê. Existe um filme chamado Day Live, tá? Eles vivem e nós dormimos, que relata muito bem o que é a Área 51, tá? Esses seres que eles falam que são disco-ovadores que vêm no espaço, pelo quê? Pela experiência do dominante band da carta não oficial, esses seres vêm de baixo, eles vêm do subsolo da Terra. Então, é muito convencional ter uma base militar no subsolo da Terra que aí, esses seres que já moram no subsolo da Terra fica fácil de chegar. Essa é uma das explicações. Se é a verdade, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. porém, é conivente. Então, começou essas bases militares subterrâneas, né? E essas bases militares subterrâneas conversando com quem? Com o povo que deram pau no exército. Começou a tecnologia. Só que esse povo é um povo bom? E eu acho que não. Por que que esse povo não é um povo bom? Vou explicar pra você poder entender. Existe um documentário chamado Holland Earth. O que que é Holland? Holland é demônio e Earth é terra. Então, o documentário é terra dos demônios e esse documentário trata justamente dos demônios que moram debaixo da Terra. Tá bom? Então, significa terra dos demônios. Inclusive, no Brasil, tem passagens pro subsolo da Terra que é a terra dos demônios. Tem passagens em todo canto que existe, tá? É a terra dos demônios. Então, o documentário é esse? É um documentário especulativo? É especulativo. Porém, a Bíblia mesmo fala, ó, o que a Bíblia fala sobre o povo que mora na Terra, ó, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da Terra. Filipenses 2, 10. Outra coisa, não farás pra ti nenhuma imagem de escultura nem nada que está em cima e nem debaixo da Terra. Exo 24. E Apocalipse 6, 15, os governantes foram abrigados no subsolo da Terra. Então, é um assunto totalmente especulativo. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Que esses ovos, a meu ver, a meu entender, tá? Vieram do subsolo da Terra. É uma especulação, tá bom? Então, pessoal, essa é a base, a ideia que eu queria passar pra vocês sobre o Almirante Bannes e por que que os caras agora estão se aliando ao pessoal do Hollow Earth. Por que que esses caras, os militares, os governantes, agora estão se aliando ao pessoal do subsolo da Terra? Porque tomaram o pau dos ovnis. É simples. Porém, Jesus Cristo mesmo disse pra não dar ouvido desse povo do subsolo da Terra. O que que eu posso concluir disso? A conclusão que eu chego é eu não quero papo com esse povo do subsolo da Terra. Não quero nem saber. Porém, esse foi o relato. Tá bom? Bom, sou Humberto Voltes, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. O quadro está aí no meu blog. Tem uns links aí na descrição. O que que você acha? O que... Conte a sua experiência. O que que você acha que aconteceu? Comente aí nos comentários. Forte abraço.